Estão abertas as inscrições para a terceira edição da colônia de férias de Aparecida de Goiânia, que ocorrerá em julho. Podem participar crianças e adolescentes de 6 a 15 anos de idade. Para fazer a inscrição é necessário que a criança ou adolescente seja residente de Aparecida e esteja devidamente matriculado na rede pública de ensino. As inscrições podem ser feitas até o dia 17 de junho, pela internet no endereço eventos.aparecida.go.gov.br barra colônia de férias. A confirmação ocorrerá de 18 a 20 de junho e a lista de convocação será disponibilizada dia 21 no site da Prefeitura, aparecida.go.gov.br. A entrega da documentação exigida deve ser feita entre os dias 24 e 28 de junho, no Centro Olímpico, no Setor Conde dos Arcos.